Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, um espacinho de dicas onde a gente sempre converse de tudo um pouquinho. Você tem dificuldade em fazer uma maquiagem bacana com produtos bem baratinhos? Hoje, neste vídeo, eu quero te ensinar a fazer maquiagens usando produtos baratos, mais em conta, mas que também vão deixar a sua pele bonita. Então, olha só, pra começar, a minha pele já tá hidratada e eu hidratei ela com um creme da Nivea, que não é muito caro, então é uma sugestão pra vocês. Você passa lima hidratante no seu rosto, o que você tiver na sua casa, tá? A sugestão minha aqui vai ser da Nivea. O primer, nós vamos usar esse BB Blanc da Tracta, mas você poderia usar um da Ruby Rose também, da Louis Ance. Esse aqui é que eu tô com ele à mão agora, então eu vou passar ele principalmente na região dos poros. Então, você passa esse primer. Se a sua testa tiver muito poros, você pode subir com ele também. O primer é muito importante, tá, gente? Nós vamos passar a base agora e eu vou usar a da Avon True Color, que não é uma base cara. E a Ruby Rose também tem boas bases. Mas essa aqui, pra pele madura, eu gostei muito. Então, a gente vem com a base e eu gosto de usar esponja, pode ser pincel. Eu só não gosto tanto das mãos, porque eu acho que você espalha muito produto com a mão e acaba não depositando o tanto que precisa. E perde o produto, mas dá pra aplicar com a mão também, tá? Não tem problema não. Mas eu, Simone, pra mim, eu gosto de aplicar com esponjinha ou com pincel. Essa base da Avon não é pesada. Aí você achou que ela tá muito clara? Se você achar que precisa, você vem com a sua esponjinha e deposita nos lugares que você acha que precisa de um pouquinho mais, tá? É uma base muito fácil de trabalhar. O preço dela é ótimo, gente. Aqui nós aplicamos a nossa base. Então, gente, você pode usar esponja, você pode usar o pincel. Pode usar as mãos? Pode, mas o acabamento não fica tão bom quanto quando é feito com uma esponjinha ou com pincel, tá? Aplicou a base, agora a gente vai colocar o corretivo. Eu tenho aqui o corretivo também da Avon. Corretivo básico, tá? Vou colocar na ponta do nariz. Vou colocar aqui, porque corretivo não é pra você ficar acumulando demais na olheira. Já expliquei isso pra vocês. Eu gosto de colocar aqui no bigodinho chinês também um pouquinho. E aí a gente vai espalhar isso. Você pode colocar na pálpebra, que já funciona como um primer também aqui na sua pálpebra. Não tem problema. E aí a gente vai, ó, espalhar esse corretivo. Observe que eu não preciso trazer corretivo pra onde eu não tenho olheira. Por isso que eu não trouxe pra cá. A não ser que a sua olheira venha até aqui, tá? A minha é mais centrada aqui. É muito importante que você entenda a sua pele. Saiba como que funciona, onde que estão os defeitinhos que você quer corrigir. Porque senão você vai seguir tutorial de maquiagem. E as pessoas fazem muitas coisas pra elas. E não é pra você. Você tem que fazer pra você. Entende? O segredo da maquiagem que fica legal é você conhecer a sua pele. Saber, aí eu quero disfarçar essa pinta, eu quero disfarçar essa. Então, aí você vai desenvolver a sua maquiagem pra você. Então, aqui, ó. Eu já passei na... Só trouxe pra cá, ó, sem acesso. Tá vendo? Só o que já tava mesmo, ó. E agora é a hora do pó. O pó que a gente vai usar é um pó da Playboy. Que também é um pó baratinho. Você encontra em lojas de cosméticos. Tem muitos lugares aí. Então, a gente pega e vamos pegar o pincel. E a gente não vai depositar muito pó. A gente tira o excesso. E vai aplicando assim, ó. Leves batidinhas, ó. Eu nem preciso vir sujando esse pincel de novo, gente. Só aquele tequinho que eu peguei, ó. Já dá pra eu selar a minha pele. Porque eu não quero excesso de pó na minha pele. Pronto. Nós vamos usar... No meu caso aqui, por exemplo. Se você não quisesse gastar com o contorno. Você pegaria uma paleta de pó. Eu vou pegar aqui o próprio blush da Louis Ancy. Que tem uns tons meio marrom. E vou fazer um leve contorno aqui, ó. Tá vendo? Coisa bem sutil, ó. Bem descreativa. E hoje eu vou fazer os olhos com essa paleta da Louis Ancy. E a Huda Beauty lançou uma paleta muito linda. A Louis Ancy copiou. A Ruby Rose copiou. E aí, minha filha, nós vamos usando, né? Aproveitar. Realmente é uma paleta muito boa. Eu estou testando e gostando muito dela. Eu gosto de colocar uma base em pó. Porque desliza melhor esse pincel. O Sam, pode ser um tom mais da sua pele. Você vai escolhendo aí um tom que você goste. Agora eu vou pegar esse tom para fazer o côncavo. E aí, eu vou fazer todo o meu côncavo. Bom, gente, ó. Aqui a gente está fazendo o nosso côncavo. Eu já fiz desse lado. E estou fazendo o lado de cá. A gente vai fazer uma maquiagem aqui. Com esses produtos mais em conta. Agora eu vou vir com esse tom aqui. Um pouquinho desse. E eu vou usar um tom mais escuro também. Essa parte aqui a gente tem que usar uma cor mais clarinha mesmo. Agora eu vou pegar um tom aqui, ó. De brilhinho. E vou aplicando aqui, ó. E aí a gente vem aqui, ó. Com a mesma cor de sombra. E vem dando uma puxadinha nela. Para afundir com o brilho. Né? E aí eu quero dar uma leve escurecida. Você pode vir aqui. Eu vou pegar até um corretor de sobrancelha mesmo. Que eu estou sem minha sombra marrom aqui agora. Ó, para vocês verem que dá. Ó. Tá vendo? Esse aqui é da Louis Ansi. Baratinho também. Ó. Aproveitando, já vou corrigir minha sobrancelha. Vou pegar esse tom mais clarinho, ó. E venho aqui corrigindo. A sobrancelha. A brisa tá brava lá fora. E a gente vem fazendo a correção. Esse corretor meu aqui tá tão velhinho já. Mas eu gosto dele. Ele é da Louis Ansi. A Ruby Rose tem. Tem várias marcas. Que é mais ou menos tudo igual. Eles só mudam o rótulo. Colocam o rótulo de um. Da outra. Do outro. E aí eles vão um copiando o outro. E aí nós vamos fazer a parte de baixo. Eu queria fazer uma coisa para vocês aqui diferente hoje. Muita gente me pergunta. Simona, a gente pode usar lápis preto na linha d'água e tal? Eu sempre falo, cuidado com a sua linha d'água. Se não vai diminuir seu olho, eu vou aumentar. Isso tudo vai depender de como você vai passar. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar aqui e passar aqui, eu deixo meu olho menorzinho. Agora, se eu passar aqui só que um pouco mais para fora, e eu vier esfumando esse aqui, eu vou estar aumentando meu olho. Quer ver? E aí a gente vem agora com a sombra só para valorizar esse olho. Deu para ver a diferença, gente? Ó, aqui eu só passei na linha d'água. Aqui eu já fiz uma abertura no meu olhar. Então, se você gosta, né, de lápis, eu te sugiro fazer assim. E aí você vem, ó, só dando uma leve pintadinha aqui por baixo. Bem devagarzinho, nos cílios mesmo. Ó, você está pintando seus cílios. E aí você vem com o pincelzinho próprio. Vem pintando aqui devagarzinho. Pega do tom da sombra que a gente tinha usado em cima, ó, para fazer o acabamento. E aí vai puxando. Antes de finalizar o olho, eu já vou colocar o blush. Ó, o blush bem de levinho, tá vendo, gente? Ó. Não fica sorrindo muito, porque você tem que sentir. Porque se você sorrir demais, Eu já até dei muito essa dica de sorrir. Agora eu não falo isso mais, não. Porque tem muita gente que tem muita linha de expressão. E quando sorrir, cai. Então, é melhor você fazer assim, ó. Se você já é mais jovem, você pode sorrir. Para marcar isso aqui. Se você já passou dos 45, não sorri, não. Tá? Fica assim, ó. Carinha admitida. Tá? Pronto. E aí, vou passar o iluminador. Vou usar uma aqui da Tracta. Vou passar com a mão mesmo. Quem me segue aqui mais tempo sabe que eu tenho duas gatas e uma cachorra. E ela entrou. Ela conseguiu abrir a porta. Gente, essa gata é muito... Ela abriu a porta. Geleia. Vou pegar para vocês verem. Aqui, gente. Olha, gente. Quem foi que entrou aqui na gravação da mamãe? É quem? É a Geleia. Se você me segue lá no Instagram, Arroba Simone Salficial, Você vai ver a Geleia deitada de esquininha, Me namorando quase toda noite. Não é, Geleia? Gente, ela é linda. Ela é linda. Ai, ela é linda. Eu amo ela. Ela é linda. Bom, deixa eu ver se eu não estou com pelo de gato. Se você não gosta de bicho, me desculpe, tá? Mas eu amo. A gente vai usar aqui agora, pessoal, Uma máscara da Avon. Eu não vou colocar cílios Em homenagem às minhas amigas que não sabem. Só para vocês verem que dá para ficar uma maquiagem bonita, Com produto barato, Até sem usar cílios. Tá? É lógico que os cílios fazem toda a diferença. Nós vamos passar esse batom da Max Love. Batom, gente, não custa nem 10 reais, tá? Ó. Se você tiver um contorninho de boca, você pode passar uma dica e, ó, faz um X. E a gente vai pegar uma bruma, essa aqui é da Ruby Rose. Que não é cara, mas se você não tiver bruma, você pode usar soro fisiológico e vai finalizar o seu risco. Pode não parecer, pode não parecer, mas isso aqui, a bruma, o soro fisiológico, ajuda muito a segurar essa pele, a fazer essa maquiagem durar mais tempo. Então, não tenham dó e não deixem de passar. Se vocês vão gostar, vai por mim, depois me conto. Maquiagem pronta? Gostaram? Eu fiz uma maquiagem mais simples, porém, olha só. Eu faço maquiagem assim, de vez em quando, pra vocês. Principalmente eu mostro no Instagram, com maquiagens melhores. E eu consegui fazer a mesma maquiagem que eu faço lá, com o olho mais marcado e tudo, com essa paletinha aqui, ó. Da Louis Ansi, poderia ser da Ruby Rose, poderia ser da que você tiver em casa. O importante é você usar um pouco mais. Se você souber fazer uma preparação de pele, hidratar a sua pele, passar um primer, isso vai te ajudar muito. E depois você vai usando os produtos, ó, com leveza, com sutileza. Tenho certeza que você vai gostar do resultado no final. Espero que você tenha gostado das dicas. E olha, comente aqui embaixo o que você achou. Já experimentou fazer? Ou qual maquiagem que você gosta? Qual a marca que você se identifica mais? Qual o vídeo que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal? Me ajuda a fazer esse canal ainda melhor. Deixe sugestões, vai ser um prazer pra mim. E olha, lá no Instagram, arroba simonissaloficial. Tem a geleia, tem a clara, tem a brisa e tem dica todos os dias. De produtos que eu estou usando, que eu estou testando, de vídeos que eu vou trazer pro canal. Eu faço enquete lá pra vocês, me falarem o que vocês querem assistir. E a gente vai trabalhando muito por lá também. Então, pessoal, olha, eu espero muito que vocês possam tentar fazer essa maquiagem. Possam me mandar fotos, me mostrar o que está acontecendo com vocês. E é muito gostoso essa interação que eu tenho com vocês aqui. Desejo muito que você se cuide, que você se ame, que você ouse um pouco mais. Porque você merece, porque você pode, porque você é uma pessoa maravilhosa. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Se cuide, mulher, se ame, tá? Se permita ser um pouco além, ser um pouco mais. Porque eu tenho certeza que você quer ousar mais, se sentir mais bonita. E qual o problema nisso? Nada. Esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. Deus nos deu pra cuidar dele. E cuidar da melhor forma. Quando a gente tá se maquiando, a gente tá se cuidando também. Deus abençoe sua casa, sua família. E olha, a dica hoje de produtos baratos. E eu sempre falo, hoje talvez você só pode comprar o baratinho. Amanhã a situação pode mudar. E você pode comprar outros. Ou não, se você não quiser. Porque a vida da gente é livre, né? Assim a gente faz o que a gente tem vontade. Então, um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.